Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e esse vídeo é pra você, meu amigo Bolsominio, que votou no Bolsonaro, pensando que o Bolsonaro não ia fazer aquela política da troca de favores. A gente já viu que não só o Bolsonaro, como a Joyce Hasselman, como o próprio Alexandre Frota e toda coja do PSL tá praticando essa política do troca-troca, já fez isso na Câmara dos Deputados, agora apoiando o Rodrigo Maia pra reeleição e esse apoio chegou ao Senado. Vocês estão achando que o Major Olímpio vai ser candidato pelo PSL e que o PSL vai receber apoio da maioria e que eles não vão apoiar o Renan Calheiros? Calma que eu vou explicar pra vocês tudo direitinho, porque o Renan Calheiros provavelmente será eleito com o apoio do PSL. Calma que eu vou explicar pra vocês. Bom galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal. Bom, vocês devem ter visto aí que o PSL decidiu lançar a candidatura pra presidência do Senado através da figura do Major Olímpio. Mas eu sinto dizer pra vocês, apoiadores do Bolsonaro, que essa candidatura é apenas um disfarce pra que o Renan Calheiros se eleja presidente do Senado com o apoio do PSL por baixo do pano. Não imagina que eu tô inventando uma teoria de conspiração não, porque eu vou ler ponto a ponto e vou explicar pra vocês. Primeiro, o PSL, o Bolsonaro, a Joyce Rácema, o próprio Frota, Eduardo Bolsonaro, enfim, toda essa coja do Jair Messias Bolsonaro e do PSL foram criticados por conta do apoio ao Rodrigo Maia, que foi inclusive duramente criticada pela dona Joyce Rácema. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, vou deixar aqui no card pra vocês assistirem, dela criticando o Rodrigo Maia. E aí ela tenta justificar lá, dizendo que isso aí é um mal necessário, que o PSL precisa ter governabilidade e o presidente Jair Messias Bolsonaro também e que ele consegue articular bem com a base aliada e também com a esquerda e com o centrão. É, mas quando você tava do outro lado, né, quando você tava fora do Congresso, que era só pra criticar, você dizia que tava errado, que inclusive o Maia era pior que o PT e não sei o quê, e agora teve de mudar de forma constrangedora o discurso apenas por interesse político. Como o PSL já tem esse desgaste na Câmara dos Deputados, ele não vai querer ter esse desgaste no Senado Federal também. Então o que aconteceu? O PSL vai manter a candidatura do Major Olímpico, porém, como o voto é secreto, o PSL provavelmente vai autorizar que os partidos que estão apoiando o Maia na Câmara dos Deputados também passe a apoiar o Renan Calheiros debaixo dos panos, porque o Renan Calheiros consegue articular bem a base aliada à oposição, o centro, pra conseguir aprovar as pautas do Jair Messias Bolsonaro. Com a candidatura do Major Olímpico sendo mantida, o público pouco inteligente do Bolsonaro vai achar o quê? Que os políticos safados que traíram o Brasil, que ao invés de votar em um cara honesto, como o Major Olímpico, votaram no Renan Calheiros, que é isso que eles vão dizer provavelmente, quando na verdade é tudo armado. E se vocês não acreditam, tem uma entrevista que o Major Olímpico deu aqui pro Globo e eu vou ler ponto a ponto aqui, a gente vai tentar destrinchar isso que foi dito aqui no site do Globo. Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa reportagem pra que vocês possam consultar. Vamos lá. O Major Olímpico já começa aqui dizendo o seguinte, né? Renan mostrou a bandeira de paz ao governo, diz Major Olímpico. Vamos entender o que é que ele fala. O candidato do PSL à presidência do Senado reconhece que MDBista pode ser impulsionador de pautas governistas, mas que se mantém na disputa. Traduzindo de forma clara, a gente sabe que o Renan Calheiros tem mais força que eu pra poder aprovar as coisas, só que se eu apoiar ele de forma aberta, o nosso público, o nosso eleitorado vai criticar, então eu vou me candidatar apenas pra dar um migué e ele vai ser eleito com o apoio da gente por debaixo do pano e vai conseguir aprovar as pautas que a gente precisa. Traduzir direitinho pra vocês aí, tá vendo? Vamos seguir aqui, ó. Brasília. Após Renan Calheiros, do MDB, dizer ao Globo que está disposto a defender pautas governistas e conversar com Jair Bolsonaro, articulando seu apoio à presidência do Senado, seu concorrente, Major Olímpico, interpretou a declaração como uma bandeira de paz, mas frisou nessa sexta-feira que seu partido mantém candidatura à presidência da casa. Essa reportagem foi na última sexta-feira, dia 11 de janeiro. Ele usou toda a esperança para dizer que, se eleito, não será obstáculo às mudanças que o Brasil precisa e que poderá ser, sim, um impulsionador. Sinalizou com a bandeira de paz, disse o Major. O Major Olímpico, como eu disse pra vocês, vai articular junto com o Bolsonaro o apoio à eleição do Renan Calheiros. Sinto informar pra vocês, apoiadores do Bolsonaro, que a política é assim podre mesmo. E que vocês votarem no Bolsonaro pensando que ele seria diferente, ele não seria diferente. Vocês sabem que eu sou social-democrata, eu sou de centro-esquerda, e muita gente até entendeu errado quando eu fiz aquele vídeo mostrando que o Bolsonaro sempre apoiou a esquerda e sempre apoiou o PT. Eu fiz aquele vídeo pra dizer o seguinte, que se o mal do Brasil sempre foi à esquerda, por que o Bolsonaro só abandonou a esquerda praticamente agora, em 2016, 2017? Porque até 2014 o PP, que já foi partido do Bolsonaro, o PSC, que já foi partido do Bolsonaro, e o próprio PSL, que é o atual partido do Bolsonaro, sempre tiveram assim com o PT, PCdoB, PSB, então se a esquerda foi a desgraça do Brasil, por que o Bolsonaro e esses partidos que ele já fez parte, não se desaliaram do PT? Não se desaliaram da esquerda, por exemplo, no Brasil? Porque talvez o problema do Brasil não tenha sido somente a esquerda, o problema do Brasil é algo relacionado à falta de caráter de alguns políticos, não necessariamente atrelados à esquerda, porque tem políticos bons, por exemplo, da direita, como também tem muitos políticos bons da esquerda. Agora falta a coerência dentro de vocês aí, que são eleitores para escolher quem é melhor, independente do lado que ele esteja. Vamos seguir aqui, ó. Após o Supremo Tribunal Federal decidir que o Senado pode manter o voto secreto na eleição à presidência da Casa, a tendência, segundo os senadores ouvidos pela reportagem, é de que haja uma aglutinação de candidatos menores para se opor o Renan. Potenciais candidatos são Tasso Gerissati, do PSDB, Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, Esperidinho Amin, do PP, Major Olímpio e Davi Alcolumbre. A decisão do Supremo não é nenhuma surpresa. É evidente que com o voto aberto a fragmentação seria maior, porque muitos trabalhariam para chegar ao segundo turno. A tendência agora é a aglutinação, só não se sabe ainda quem vai aglutinar quem. Simples. O PSL já articulou o apoio por baixo dos panos para o Renan Calheiros. Se vocês não acreditam no que eu estou falando, é só vocês lembrarem daquela conversa vazada, por exemplo, lá do Eduardo Bolsonaro, que dizia que não ia agir contra o Maia e estava trabalhando nos bastidores para tentar lançar outro nome que não fosse o Rodrigo Maia. Depois que vazou e o Rodrigo Maia foi lá e começou a pressionar o PSL, inclusive com a possibilidade de botar em pautas, ainda no final do ano passado, pautas bombas, a conversa do PSL mudou e o apoio veio, supostamente com a ajuda do Frota. Eu, particularmente, não acredito. E essa declaração que eu li agora há pouco foi dada pelo Espiridion a mim, como vocês estão vendo aí. Segundo o Major Olimpio, Renan é o candidato mais forte nesse momento e essa tendência foi reforçada com a decisão de manter a possibilidade do voto secreto. Mas isso não o deixa pessimista. Ele também aposta em uma redução do número de candidaturas nos dias anteriores à votação. Bom, vocês vão perceber claramente com isso aí que eles querem apenas o poder. E eles vão votar no Renan Calheiros, vão orientar também a bancada do PSL e dos partidos aliados ao PSL a votar no Renan Calheiros, do MDB, porque a eleição é secreta. Vocês não saberão quem votou no Renan Calheiros. E vocês podem ter certeza, e eu posso até errar essa previsão, mas é muito provável que o Renan Calheiros vai ser eleito presidente do Senado, porque mesmo ele sendo político envolvido com vários problemas de corrupção e de investigação que você e eu, todos nós sabemos, ele consegue articular bem as bancadas dentro do Congresso. E você vai perceber que ele vai ganhar. Se o Renan Calheiros não ganhar essa eleição no Senado, vai ser uma surpresa. Porque pra mim já tá tudo esquematizado. O Renan Calheiros vai ganhar, inclusive com apoio por debaixo dos panos, do PSL. E isso que eu tô falando não é teoria de conspiração, não é que vocês sabem que eu não acredito em teoria de conspiração. Isso aqui é baseado no meu entendimento sobre política. Na conversa que eu tive com meu pai, como vocês sabem, meu pai é um cara que entende muito de política, ele me falou, o PSL vai apoiar por debaixo dos panos, porque pegou mal apoiar o Maia abertamente na mídia. Os apoiadores de Bolsonaro meteram o pau no Bolsonaro, meteram o pau na Joyce Hasselman. Então eles não vão vir a público aqui dizer que não vai lançar mais candidatura, porque mesmo que eles não apoiem o Renan Calheiros e tire, por exemplo, a candidatura do Major Olímpio, vai ficar claro que eles facilitaram a eleição do Renan Calheiros. Então eles vão fazer o quê? Vão tentar mostrar para o público que eles não vão apoiar o Renan, que eles vão manter a candidatura, mas por baixo dos panos, tanto o Major Olímpio como o próprio Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, já sabe que a articulação é para eleger o Renan Calheiros. Se ele vai ser eleito ou não presidente do Senado, aí já são outros 500. E se ele for eleito, eu vou voltar aqui e vou dizer para vocês que o que eu falei, eu estava correto. E se ele não for eleito, eu vou voltar aqui também para tentar entender o que foi que aconteceu nos bastidores, que foi diferente do que eu vi hoje. E se ele não for eleito, eu vou voltar aqui para tentar entender que mistério foi esse que aconteceu na eleição do Senado, porque para mim está mais do que claro que o apoio do PSL, do Democratas, e de todo mundo que está aliado ao PSL e ao Bolsonaro, é eleger o Renan Calheiros, porque ele consegue articular melhor as pautas que o Bolsonaro quer. Ou seja, não importa se ele é corrupto, contanto que ele agrade os eleitores de Bolsonaro e consiga aprovar as reformas que o Bolsonaro quer, então não tem problema, pode ser corrupto, contanto que aprove o que a gente quer. Então essa é a hipocrisia dos apoiadores de Bolsonaro. Vejamos cenas dos próximos capítulos, e se eu tiver errado a minha previsão, eu vou voltar aqui para fazer uma análise da minha previsão, mas eu vou ser bem honesto, baseado no que eu conversei com o meu pai, a chance de a gente acertar essa eleição aí do Renan Calheiros, inclusive com o apoio do PSL, por baixo dos panos, lembrem disso, é muito grande, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo o vídeo, porque eu já fui!